O Tribunal de Contas da União suspendeu uma licitação de quase 200 milhões de reais da Secretaria de Comunicação. A gente vai entender o porquê na reportagem do André Anelli. A licitação que foi suspensa pelo Tribunal de Contas da União era referente a contratos de empresas de comunicação digital no valor de 197 milhões e 700 mil reais. Um relatório da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações do TCU, assinado pelo ministro relator do caso, Haroldo Cedras, apontou que as companhias vencedoras da licitação foram divulgadas pelo site O Antagonista um dia antes da abertura dos envelopes dos resultados, o que indicaria violação de sigilo. O certame ocorreu no final de abril. No dia 23 daquele mês, o site antecipou que as vencedoras seriam as empresas Área Comunicação, Moringa Digital, DR+, e Usina Digital. Só no dia 24 é que as propostas foram abertas e reveladas pelo governo federal, exatamente com as quatro empresas vencedoras indicadas na reportagem do portal. Em nota oficial, o ministro Paulo Pimenta, que atualmente ocupa a pasta extraordinária da reconstrução do Rio Grande do Sul, mas que era responsável pela Secretaria de Comunicação Social, afirmou que refuta veementemente qualquer suspeição nos trâmites do processo de licitação e destacou que a SECOM nunca foi procurada, ouvida e nem notificada pelo TCU. De Brasília, André Anelli. De Brasília.